Música Padre João de Deus Espírito, morre-se em Rai, Portugal, e agora um 15 de abril de 1928. Música Padre João de Deus Espírito, morre-se em Rai, Portugal, e agora um 15 de abril de 1928. Música Padre João de Deus Espírito, morre-se em Rai, Portugal, e agora um 15 de abril de 1928. Música 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 Música